Você viu ontem no Notícias da Massa o vídeo em que um guarda municipal agride um homem no calçadão de Londrina. Hoje o guarda que aparece nas imagens foi afastado temporariamente. A confusão aconteceu quando os fiscais da prefeitura apreendiam frutas da filha da vítima que é ambulante. Jaci Pereira dos Santos foi levado a uma unidade de pronto atendimento. Ele reconheceu que a atividade é irregular, mas diz que ficou indignado com a reação dos agentes.